Voltar então com as imagens ao vivo, direto da BR-376, do local desse grave acidente. Nós vamos seguir na cobertura completa aqui pra você, desse grave acidente que o Índio Maringá está de olho. Tem mais uma vítima que precisa ser retirada do local. Nós já estamos com imagens ao vivo. Vamos acompanhar aqui agora, 12 horas, mais 31 minutinhos. O espaço é seu, Índio Maringá. Boa tarde. Alô, alô, Silvio. Chama aí. Tá no ar, Índio Maringá. Nós estamos com um probleminha de comunicação com o Índio Maringá, mas não tem problema. A gente vai acompanhando aqui, torcendo pra que dê tudo certo. Você vai acompanhando imagens do resgate. Até agora então, já uma pessoa foi retirada, nós tivemos essa confirmação. Agora um trabalho pra retirar uma outra pessoa que está presa às ferragens nesse grave acidente na BR-376. Nós estamos retomando o contato com o Índio Maringá. Daqui a pouco ele vai trazendo as informações de momento. Você acompanhou uma pessoa que trouxe mais detalhes no Maringá urgente, mas nós vamos atualizando pra você. Tomara que dê certo, viu? Que Deus abençoe, socorristas, nesse momento tenso, momento difícil. Nós podemos ver, gente, o uso aí do equipamento pra desencarcerar a vítima. Olha lá, tem toda uma técnica que é utilizada também pra que dê tudo certo, garantindo a estabilidade. Porque esse momento é fundamental. É preciso estabilizar a vítima pra que ela possa ser levada com segurança até o local. Qual que é a situação de momento, Índio Maringá? Confirma pra gente quantas pessoas já foram retiradas aí do carro. Fernando, quatro pessoas foram retiradas. Aliás, essa é a quarta vítima deste capotamento. Agora há pouco nós mostramos no Maringá urgente três vítimas. Um senhor que estava deambulando pelo local, está bem, consciente, orientado. Um outro senhor que seria o esposo daquela senhora que está sendo retirado. Retirada, aliás. O esposo dela já está no interior da ambulância. A condutora do veículo que perdeu o controle também já recebeu o atendimento médico. E essa é a quarta vítima, Fernando. É a quarta vítima. E nós acompanhamos porque vocês estão vendo que ela está respirando ali. Já colocaram o oxigênio para que a ventilação dela fosse mecânica. Então ela estava com dificuldades para respirar. A preocupação dos bombeiros volta a ser grande devido a essa falta de respiração. A dificuldade que essa senhora está em respirar. Mas a princípio ela estaria consciente. Por esse motivo nós estamos aguardando a retirada dela, Fernando. Para conversarmos com alguns dos ocorristas e obtermos o real estado de saúde dela. Já que ela é a quarta vítima desse acidente. Ela já está ali no que restou do carro. Aproximadamente 40 minutos. Então nós estamos aguardando. O marido dela já foi retirado. Já está ali na ambulância. E a preocupação continua grande aqui no local. Viu, Fernando? Oi, Indio Maringá. E pelo que nós vimos aí até pelo relato dos socorristas. As primeiras vítimas foram socorridas sem risco de morte. Agora esse caso aí, essa última pessoa, a mulher que está sendo resgatada. Parece que é um pouquinho mais complicado, né? Até pelo uso do oxigênio, Indio Maringá. Exatamente, Fernando. Exatamente. Essa é a preocupação maior por parte dos bombeiros e também dos socorristas do SAMU e da Via Parque. Estão aqui no apoio ao resgate. Já que as três primeiras vítimas estão conscientes, orientadas com ferimentos. Mas estão sabendo o que está acontecendo. Já aquela senhora, nós não conseguimos... Nós estamos tentando visualizar o estado de saúde dela. Dá para ver que ela está respirando com a ajuda mecânica. A preocupação é maior. Até pelos movimentos ali. Ela não tem, Fernando. Movimento nos braços. Pedir para o Cleis filmar lá, Cleis. Até é forte. Olha lá. Não tem movimentos. Ela está sem movimentação. Podemos manter, Indio Maringá. A preocupação estava sendo grande, viu, Fernando? Isso. Podemos manter a distância necessária. Vamos continuar, é claro, como sempre, respeitando o trabalho do corpo de bombeiros. Olha aí, Indio Maringá. Estão conseguindo retirar agora. Exatamente. Está sendo retirada. Você vê ali que na perna direita ela tem um ferimento. Ela tem um ferimento que já foi contido ali e já foi estancado o sangue pelos bombeiros. Agora parece que ela está sem consciência, viu, Fernando? Estou aguardando aqui alguém do corpo de bombeiros para obtermos essa informação, porque a preocupação acaba sendo grande. Acaba sendo grande. O helicóptero foi acionado, é isso? Olha aí. O helicóptero do SAMU já foi acionado. Está vindo para o local, porque o caso é grave, Fernando. A situação dessa senhora é mais grave do que os outros três ocorridos. Por esse motivo, o helicóptero do SAMU foi acionado. E dentro de alguns minutos, o socorro chegará aí pelo ar. O socorro aéreo está vindo aqui na BR-376. Para quem está acompanhando o seu programa, pedir para o Clayson virar aqui do lado esquerdo. Trânsito congestionado, muito lento. Para quem vem de Maringá em direção a Mandaguaçu, venha devagar, sem pressa, porque é essa situação de momento, Fernando. Trânsito congestionado devido a esse grande acidente, capotamento grave. Oi, Indio Maringá, confirma para a gente. Você trouxe uma informação importante no trânsito. Cuidado, que é necessário. Quem puder, então, evitar esse trecho. E exatamente em qual trecho você está, Indio Maringá? Nós estamos aqui, Fernando, entre o motel, o motel Tenda Motel e a Venda São Domingos. Na BR-376, entre o Tenda Motel e a Venda São Domingos. Agora sim, pedir para o Clayson voltar ali para a vítima. A vítima está sendo transportada. A princípio, ela estaria sem consciência, viu, Fernando? Ela está inconsciente a princípio. E estamos aguardando. Olha aí, aguardando mais informações aqui com os socorristas, com o médico do SAMU. Também a dificuldade ali dos socorristas para retirar a vítima, devido o local ser uma descida, né? Tipo um vale. Agora seis pessoas retirando a senhora. E vamos tentar conversar aqui. Estamos torcendo, pedindo a Deus aí, para que o estado de saúde dela não seja grave, viu, Fernando? Vamos ver conversar aqui com o sargento. Está na correria. Socorro aéreo foi acionado. O helicóptero está chegando. Sargento, é grave o estado ou não? É, parece que sim, acerta a gravidade. Olha aí. Estado grave. Por esse motivo, o helicóptero está chegando. Fernando, estou sem comunicação. A minha linha caiu. Pedi para os meninos aí da retaguarda, o Wesley, se puder ligar para nós novamente. Vocês seguem a imagem aí do helicóptero do SAMU, nesse resgate aqui na BR-376, Fernando. É informação ao vivo. Para você que ligou a TV agora, meio-dia, mais 38 minutos, o helicóptero do SAMU está chegando para resgatar uma das vítimas desse grave acidente que aconteceu pouco antes ali do meio-dia. E nós estamos acompanhando aqui em detalhes, torcendo, é claro, para que essa vítima que foi resgatada por último se recupere, que dê tudo certo, para que ela esteja estabilizada. E o helicóptero, nesse momento, é fundamental para que isso aconteça, hein? Para que a vida dessa mulher seja salva, porque a agilidade faz toda a diferença. Para você que ligou a TV um pouquinho mais tarde também, eu vou relembrando aqui que três pessoas já foram socorridas, com menos gravidade. O estado mais crítico é dessa mulher que está na ambulância e daqui a pouquinho vai ser levada de helicóptero. Já deu para ver aí o Indy Maringá, se ela está consciente ou realmente não está consciente, nesse momento, Indy Maringá, de 39? Exatamente, 12 horas e 39 minutos, continuamos aqui na BR-376, trazendo informações em tempo real com relação, Fernando Ripoli, a esse capotamento grave. Ainda há pouco, eu conversava com o Sargento Lopes, do Corpo de Bombeiros, e ele nos relatava que o estado da senhora é grave. A princípio, ela estaria inconsciente, Fernando. Você vê que em nenhum momento ela mexe os pés, em nenhum momento ela mexe as mãos. O Clayson está filmando aí, ela está ao lado do companheiro dela ali, no interior da ambulância, e ela será levada com rapidez, com urgência, para uma das UTIs dos hospitais aí em Maringá. Por esse motivo, o helicóptero foi acionado, o SAMU aéreo, acionado para fazer esse resgate rápido. O Sargento Lopes está ali, auxiliando, ele nos disse, esse senhor aí, que está correndo, ele nos disse que o estado dessa senhora é grave. Por esse motivo, a preocupação dos bombeiros em levá-la rapidamente até uma unidade hospitalar. Fernando? E nós vamos acompanhando ao vivo agora, meio dia, mais 40 minutos. Nós temos outros assuntos para tratar aqui no programa, mas informação ao vivo é prioridade. Então vamos ficar de olho nessa situação. Agora a ambulância vai se aproximar ali do helicóptero. Existe todo um protocolo, um procedimento para atuar nesse tipo de caso. É um momento que exige muito cuidado dos socorristas. Aliás, Indio Maringá, estou notando aí que vários profissionais envolvidos nesse resgate, hein? São aproximadamente 23, a princípio 20 integrantes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar. Aliás, a PM também dando apoio aqui, vocês estão vendo. A Polícia Rodoviária Federal e integrantes aqui dos bombeiros, do SAMU e da Via Par. São muitas pessoas e pediram o apoio aí de outros órgãos também. Uma ambulância estava passando pelo local. O senhor ofereceram ajuda aqui, Fernando? A preocupação muito grande. E graças ao SAMU aéreo, vai ser rápido o socorro dessa senhora, que saiu ali do interior. Foi retirada com muita dificuldade, ali do interior do veículo capotado, com a ajuda de oxigenação, com a respiração mecânica. Ela estava com dificuldades para respirar. A preocupação dos bombeiros era muito grande. Primeiro retiraram o marido dela e agora sim ela que está ali. E daqui da ambulância vai para o helicóptero e do helicóptero para o hospital, ou para o HU, ou para o Hospital Bom Samaritano, com urgência. O ocorrência de momento, repetindo, o trânsito agora está todo parado. Viu pedir para o Cleisson virar aqui do lado direito? Cleisson, olha, devido à descida do helicóptero, o trânsito para quem está saindo de Maringá, vindo em direção a Mandaguaçu, o Fernando não vem agora, porque olha o trânsito. Todo parado, até enquanto o helicóptero não sair, o trânsito não será, continuará obstruído, enquanto o helicóptero estiver aqui. Então, a preocupação neste momento é para salvar a vida dessa senhora. E como disse o Sargento Lopes, o estado dela é grave, Fernando. Nós estamos acompanhando a mulher, está nesse momento na ambulância. A gente consegue saber em de Maringá, se é um procedimento normal, se demora um pouquinho mesmo assim para levar a mulher, ou eles estão tentando estabilizá-la primeiro? O que você tem de informação, você que está acostumado em de Maringá, acompanhar esses casos? Ô Fernando, a preocupação nossa continua sendo grande com relação a isso que você falou. Estão tentando estabilizar, se daqui a pouco fechar a porta traseira, eles vão fazer massagem cardíaca ali para ver se estabiliza os batimentos dela. Olha lá, o médico neste momento está controlando os batimentos, só vai ser levada pelo helicóptero do SAMU, pelo socorro aéreo, depois que os batimentos estiverem estabilizados. Então, a preocupação muito grande agora, vocês estão vendo ali, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 socorristas tentando atender, tentando atender ali essa senhora, lá ao fundo, mais 3 socorristas na ambulância, uma preocupação muito grande para manter os batimentos dela, já que ela está respirando com dificuldades. Essa é a preocupação maior. Então, se Deus quiser, daqui a pouco, recuperando os batimentos, ela é encaminhada para o helicóptero, então seguirá para o hospital. Essa é a torcida nossa, Sargento Rony, toda a equipe aqui, Sargento, o estado daquela senhora mais grave, né, Sargento? Bom, não cheguei a abordar ela, quem vai ter todas as informações aí é o tenente mesmo. O Sargento falou que era grave, Sargento Lopes, e até pela experiência do senhor, dá para ver que é grave. Então, mas eu não vi, eu fiquei para o lado de fora, só no desencarceramento, a parte das vítimas ficou com os socorristas lá. Difícil para retirar as vítimas, o senhor estava... Difícil, porque aquela posição do carro, né, não facilita. Olha, tá aí, Sargento Rony, do Corpo de Bombeiros, ajudou, dificuldade muito grande para retirar as vítimas, mas está ali o Sargento Lopes, Sargento Lopes cansado, dá para ver, né, muito cansado, Sargento. A gente vê a preocupação do senhor e o estado dessa senhora aí, Cabro, é grave, né? É, ela é um pouco grave, ela foi retirada por último, ela ficou mais tempo sem receber o cuidado adequado, até pela posição que ela estava no veículo. Então, isso é uma certa gravidade, isso aí. Por isso que ela está sendo prioridade... Luiz, pergunta se ela está consciente. Ela está consciente, Cabro, ou aparentemente ela estava inconsciente? Não, não, ela está consciente. Ela está consciente, está orientada, mas ela tem indicativos de ter lesão de crânio grave aí, tá? Traumatismo crâniano. Sim, então, perspectiva posterior pode ser grave aí. Pode ser grave, ela está respirando, ajuda? É, ela está sendo oxigenada, né, suplementar oxigênio no caso, embora tenha respiração espontânea, mas devido à lesão que ela tem, o sintoma que ela já apresenta, é um caso que a gente percebe a gravidade. Olha aí, a gente, obrigado, Cabro Lopes, ele que falou agora há pouco conosco, fora do ar, o Fernando. E você vê a preocupação, o bombeiro entende, o bombeiro sabe o que está falando, e aí mesmo ela consciente, ela teve um traumatismo crâniano e, infelizmente, o caso dela é grave. Por isso, o helicóptero foi acionado e a torcida nossa é para que ela vá rápido, né, seja levada rapidamente até uma unidade de terapia intensiva, uma UTI, para que ela possa ter a chance aí, a chance de sobreviver, Fernando. Meio dia, mais 45 minutos, você vai acompanhando a cobertura completa desse grave acidente registrado na BR-376, nós já mostramos um dos sentidos de estar completamente parado do trânsito, e no outro sentido de Maringá, o trânsito está fluindo, mas pelo que eu percebi, está bem lento. Está bem lento, Fernando, pedi para o Cleisson virar do lado esquerdo aqui, Cleisson, do lado esquerdo, olha lá, ao fundo, para quem está vindo de Mandaguaçu, sentido a Maringá, é essa situação, trânsito lento, e um detalhe, muitos motoristas passando devagar, filmando, querendo levar consigo uma imagem de uma coisa negativa, né, A gente fala tanto, os bombeiros, a Polícia Rodoviária Federal, Estadual, para que filmar? Agora há pouco, quase aconteceu uma outra batida, o cidadão parou no meio da pista para filmar, em vez de fazer com que o trânsito fluísse normalmente. Mas o trânsito bem lento, então para quem está vindo de Mandaguaçu, venha com cuidado, venha com cautela, para você também não se envolver em um outro acidente. Agora, a preocupação muito grande, aí é com relação à senhora que continua aqui no interior da ambulância, e com traumatismo craniano, viu, Fernando? E a gente quer unir forças nesse momento, você que está me acompanhando, nós estamos com uma grande audiência em toda a região, olha lá, gente, ó, o caminhoneiro está filmando, está dirigindo e filmando, podendo provocar até outro acidente. E o que ele vai levar de vantagem nisso, gente? Em registrar a situação? Vale a pena. Pelo amor de Deus, gente, juízo, além de ser, é claro, uma infração de trânsito, aí não dá, gente. Vamos colaborar, meu povo. Coinde, mas vamos unir forças, torcer para que essa mulher se recupere, está todo mundo acompanhando aqui, realmente trocando essa energia positiva. E qual que é a situação agora? Ela continua dentro da ambulância de Maringá? Rapidinho, relata para a gente. Fernando, ela continua, ela continua, estamos ali com operações aéreas, doutor Michael está ali, doutor Michael está ali, doutor, é a preocupação dele muito grande. Olha lá, ela já foi enrolada, agora sim vai ser retirada e encaminhada para, olha lá, o doutor correndo, preocupação grave, viu, Fernando? A preocupação grave, doutor Michael do SAMU já ligou, já pediu uma vaga na UTI devido à gravidade. Olha a situação do Cabo Lopes, olha ali, e ela já foi, olha, é grave, ela está respirando com a ajuda agora. Eu vou tentar conversar aqui com o médico do SAMU, enquanto o Fernando faz, ou enquanto o Clemson filma ali. E doutor Michael, doutor Michael, caso grave, doutor, é grave, olha lá, é traumatismo caniano. Olha aí, doutor Michael do SAMU, passando a informação aqui, sendo retirada aqui. Olha lá, vocês estão acompanhando, né, o levantamento, doutor Michael, traumatismo craniano. É, trauma de crânio grave, com a usão de torce, passando bastante grave, né, o mecanismo muito importante ali. A correria é grande agora. A correria é grande, essa é a terminar para Santa Casa. Muito obrigado, doutor Michael, sempre gentil, atendendo a nossa equipe, está indo para a UTI da Santa Casa. Estado gravíssimo essa senhora, que teve traumatismo craniano, né, ficou ali muito tempo dentro do veículo, o veículo capotado, e ela com trauma, infelizmente, né, Santa Casa, está indo para Santa Casa, e infelizmente o estado dela é muito grave, viu, Fernando? Nós vamos acompanhar agora ao vivo a decolagem, o momento então que essa vítima é resgatada, ela foi retirada agora há pouco do veículo, viu, foi a última a ser retirada dos quatro feridos, depois ficou aproximadamente 10 minutos, aí a produção pode me ajudar, mas aproximadamente 10 minutos na ambulância, e agora sim, depois de todo o procedimento que é necessário, o protocolo que foi seguido para garantir a estabilidade dessa mulher, ela vai ser encaminhada aqui para o Hospital Santa Casa de Maringá, e tomara que dê tudo certo. Agora segue ali o procedimento, gente, são vários detalhes observados nesse momento. O helicóptero, ele garante agilidade, ele é super importante, ele faz a diferença, ele pode significar a vida ou a morte nesse momento, mas todos os cuidados necessários precisam ser seguidos. Então nós vamos acompanhando ao vivo agora, meio-dia, mais 49 minutos. O voo é rápido, né, é uma distância aí que a gente pode considerar rápida pelo uso do helicóptero. Então vamos torcer vários profissionais envolvidos, e nós vamos acompanhando ao vivo aqui os detalhes de desdobramento desse grave acidente na BR-376, meu Deus do céu, hein, gente? Oi, Indy Maringá, relembra o que aconteceu, como que o motorista teria perdido o controle aí? Oi, Fernando, relembrando aqui como o fato aconteceu agora há pouco, por volta das 11h20, o que houve? Pedi pro Clayson vir aqui com o carro, pra quem está chegando agora? Era pra você que está chegando agora, um capotamento grave, quatro pessoas estavam no interior daquele veículo, no interior daquele, olha, daquele Uno. O carro capotou, quatro pessoas no interior, três foram retiradas, duas conseguiram sair, que é a motorista que já está na viatura da, na ambústria da Via Par, ela está bem, o marido dela que recusou o atendimento está bem, e um casal que estava atrás, que precisou ser retirado com dificuldade. O senhor foi retirado, está nessa ambulância, Clayson, nessa ambulância está o marido, e a senhora vai sair agora, nesse momento, viu, Fernando? Eu estou com apenas um ponto aí no celular, se depois puder, o pessoal aí liga pro Fabinho, ele está aqui, já pega o retorno dele, mas vocês estão vendo aí, olha, vocês estão vendo, vão acompanhar nesse momento um resgate dramático aqui na BR-376, uma senhora que está nesse momento lutando para sobreviver, contando com a ajuda dos integrantes do SAMU, SAMU Aéreo, Corpo de Bombeiros, e o helicóptero do SAMU, que sempre vem salvando vidas aqui em Maringá, Fernando. Agora são minutos, olha, minutos preciosos para salvar a vida dessa senhora. Uma UTI da Santa Casa, na Vila Operária, já foi disponibilizada para ela. O helicóptero segue daqui, da BR-376, entre aqui próximo à Avenida São Domingos, vai direto para a Vila Operária, lá na Vila Operária, no campo da Vila Operária. Já há uma ambulância esperando, o helicóptero descerá lá, essa senhora será levada para a ambulância e direto para a UTI. Uma luta aqui do socorro para vencer a morte e fazer com que essa senhora sobreviva nesse capotamento grave, Fernando. E eu quero aqui reconhecer e destacar o trabalho desses profissionais de Maringá, que se esforçaram muito durante esse resgate, que continua a vitória, só vai vir mesmo quando essa mulher estiver lá na UTI. E se Deus quiser, vai sobreviver. Todo esse esforço vai ter valido a pena, viu? Realmente um trabalho de equipe e que exigiu muito cuidado para que essa mulher fosse retirada com vida ali do local. E vamos torcer, vai dar certo. Vamos acreditar, vamos unir forças, orações, para que ela se repere. Agora, meio-dia, mais 52 minutos. A prioridade aqui na Rede Márcia é para a informação ao vivo, por isso nós estamos nessa cobertura. E agora sim, o helicóptero decolando e os profissionais levando essa mulher para que ela possa ser atendida na Santa Casa de Maringá. E na Santa Casa, já os profissionais aguardando, já com uma UTI preparada para receber essa paciente. vai com Deus, que dê tudo certo, que você possa se recuperar, que Deus possa te acompanhar em todo esse trajeto e no final você vai vencer. Nós temos a confiança nisso, a confiança, tá bom, gente? Meio-dia, mais 52 minutos, você vai acompanhando a imagem ao vivo, o helicóptero indo, que realmente Deus acompanhe, que dê tudo certo, é a nossa torcida. Momento de tensão, enquanto os profissionais envolvidos.